Mãe, me dá o endereço do Nabuco que eu vou lá pegar minhas coisas. Filha, você não acha melhor ficar com a gente até o Hugo arranjar o apartamento? Ah, não, mãe. Eu prefiro ficar com a Lu. Ah, mas filha, você tá abusando da hospitalidade da Paula. Você tá usando a roupa da Luísa, dividindo o quarto com a Luísa. Você está tirando a liberdade da Paula. Tô nada, mãe. Liga pra Paula e pergunta só. Foi ela mesmo que falou que eu posso ficar lá o tempo que eu quiser. Que só assim a Luísa para até um pouco mais em casa. Bem, se é assim, não é? É bom você ficar com a Luísa, que é uma mocinha da sua idade. Mas fique sabendo que quando a gente assentar o lugar, eu vou procurar uma escola pra senhorita. Ah, mãe. Não precisa procurar a escola pra mim, não, que eu vou estudar no mesmo colégio que a Lu, tá? Lá é ótimo. A Luísa me falou que tem as melhores professores do Rio de Janeiro e ainda estão aceitando matrícula. Ah, é? Estamos aceitando matrícula, é? Você não pode estudar na mesma escola da Luísa. A escola dela deve custar uma fortuna. Uma fortuna sim, Candelário. Uma fortuna sim, porque a minha mãe vive reclamando, sabe? Mas a senhora da Luísa não tá nem aí, tá matando aula direto, cara. Eu vou ouvir a dona Paula. A dona Paula? A dona Paula eu não tô nem sabendo, mas eu vou contar tudinho pra ela. Vai, pô, eu vou contar tudinho. Tá aí uma coisa que eu quero ver. Olha aqui, palma. Se você contar alguma coisa pra minha mãe, eu vou contar pra Ana Carolina que você tá afim dela. E vou mostrar pra todo mundo do condomínio as poesias ridículas que você faz pra ela. Não, Luísa, pelo amor de Deus, você não pode fazer isso, garota. Não posso, por quê? Você não pode contar pra mamãe que eu matei aula? Tá bom, tá bom, Luísa, vamos fazer o seguinte. Eu não conto pra mamãe, mas você também não conta pra Ana Carolina, pelo amor de Deus. Não sei. Não sei, Ana Carolina é minha amiga. De repente ela tá afim de ficar com você também, Fábio. Ela vai adorar ler as suas poesias. E o mocotó também. Ah, não, Luísa, não. Pelo amor de Deus, mocotó não. Eu te imploro, mocotó não, Luísa. Tá, 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 tá. Tá bom, Fábio. Agora, se a minha mãe ficar sabendo de alguma coisa daquele assunto, você tá ferrado. Tá bom, tá bom, Luísa, pode deixar, não vou falar nada, tá? Tá. Tchau. Muito feio isso que você fez com seu irmãozinho. Ah, Candelária, ele faz isso comigo há anos, tá? Isso não justifica, Luísa. Você é mais velha, tem que dar o exemplo. Kaique, que história é essa? Deu pra matar a aula agora? Não. Não, Candelária, não foi isso. É que a Mariana tava lá em casa. Aí ela te obrigou. Não. Ai, Candelária, a gente tá procurando escola. Ela chegou agora, tá muito difícil, as matrículas já tão fechadas. É muito difícil conseguir vaga. E você resolveu tudo isso exatamente na hora do colete. Candelária, você acha que eu ia mentir pra você depois de velha? Sim. Você nunca mentiu pra mim, né, Luísa? Não ia começar agora. Eu imagino que você... Claro, claro, claro que não, Candelária. Que absurdo. Dá licença, Candelária. Tá imaginando como é que vai ficar depois de pronto? Não. Tô imaginando se vai ficar pronto. É. Realmente você tem uma imaginação muito fértil. É óbvio que a obra vai ficar própria. Só mesmo quem torce contra não percebe que ela tá indo a jato. Não, meu bem. Mas eu acho que a pressa é inimiga da perfeição, né, Juana? Podem acontecer imprevistos, incidentes, acidentes. Olha, sabe que é muito bom você falar nisso? Porque se por um acaso acontecer algum imprevisto, incidente ou acidente, eu vou saber exatamente quem é o responsável. E ele vai pagar muito caro por isso. Ah, Superbis, peraí. Antes de você sair, eu quero te lembrar mais uma vez do nosso trato. Se isso aqui der certo, você some dessa academia. É, mas se não der, eu tenho todos os direitos aqui dentro. Agora dá licença.